Aqui o ritmo tem que ser acelerado, porque o que não falta é cliente. O pessoal descasca cerca de 3 mil espigas de milho todo dia. Na cozinha, as cozinheiras trabalham juntas para preparar o maior número de pamonhas no menor tempo possível. Depois, é só ir para o caldeirão e esperar a cozinha. Ó gente, a Nissinha está aqui tirando a pamonha, até fervendo de quente aqui de dentro do caldeirão. Só essa fumacinha subindo e o cheiro está demais. Me conta uma coisa, quanto tempo para poder ela ficar prontinha? São 40 minutos. 40 minutos, depois ela cozida? Isso, é totalmente pronta aqui. Essa fumacinha aí é o que atrai o cliente. O movimento dobrou por aqui. Com o frio, as pessoas, frio que seja, chama a pamonha. Então, a gente aumenta a produção e a venda em torno de 100%. Tudo que a gente produz nessa época do ano, vende. A gente não consegue a demanda total. E tem gente que nem quer sair de casa. E além de todo o pessoal que vem aqui direto na pamonharia, ainda tem quem pede por telefone. Isso aqui, ó, é tudo pedido de entrega, né, Simele? Pessoal, tem gente que também não quer sair de casa no frio, prefere dar uma ligadinha e pedir, né? É isso mesmo. A gente tem o serviço de teleentregas e quando a temperatura diminui, o pessoal pede muito em casa, porque às vezes fica com preguiça de sair no frio. Então, a nossa entrega aumenta muito. Nós temos uma entrega de um raio de 8 quilômetros. Tem cliente que chega a pagar uma taxa de entrega superior ao preço do pedido que ele pede. Afinal, quem é que resiste a uma pamonha quentinha nesse frio, hein? Nesse frio, fica assim, parece que é mais delicioso, que é quentinho na hora, né? Igual tá hoje aqui, tá bem feitinho, acho que acabou de fazer agora, tá assim quase que desmanchando, né? E hoje com esse friozinho, tá no ponto. Tá muito boa. Aceita? E por que você gosta de pamonha no frio? É porque é muito gostoso e bem quentinho. Essa família é de Manaus e não passa por Goiás de jeito nenhum sem comer uma pamonha. Eu não via aqui em Goiás e não comer pamonha, a viagem não foi boa. Não vê em Goiás? Não vê em Goiás. Quando a gente chega aqui, a gente já pensa na pamonha. Aliás, igual a pamonha daqui, impossível encontrar. Tem um rapaz aqui que ele veio de São Paulo só pra experimentar essa pamonha daqui. Verdade? Sim, sim. Pra memorar o aniversário dele, esse rapaz aqui. Olha só. Com os dois pra você ver. É mesmo, você veio de São Paulo pra experimentar a pamonha? Pra experimentar a pamonha aqui de Goiás. Nunca comeu a pamonha? Aqui não, é a primeira vez, né? Lá a pamonha é diferente da que tem aqui. Realmente é muito boa, recomendo também. Pamonha boa é a nossa, a goiana. Não tem jeito. E parece que no frio, meu amigo, ela fica ainda melhor. Gente, ó, a pamonha é tão quentinha que ela chega a estar derretendo. E... Tá boa demais. Sinto muito, se você é de casa, ainda não provou. Mas eu vou ficando por aqui porque... A missão tá boa. E aí Obrigado.